Sim, é exatamente como você leu no título desse vídeo, está confirmado o lançamento de novos episódios de One Piece dublado na Netflix. E o melhor de tudo é que a data exata desse lançamento também já foi divulgada e eu vou revelar tudo aqui neste vídeo. Muitas pessoas estavam ansiosas pela chegada desses novos episódios, inclusive eu. Até porque já faz um bom tempo que eles foram lançados na Netflix e em outros países. Infelizmente o Brasil acabou ficando fora desse lançamento, mas finalmente eles irão ser lançados aqui no Brasil. Eu realmente estou muito feliz por finalmente poder anunciar a data do lançamento desses novos episódios aqui para vocês. Porém, por mais que a Netflix esteja enfim postando novos episódios de One Piece, infelizmente eles removeram muita coisa desse lançamento. Basicamente, esse lançamento vai ser bem diferente do que estávamos esperando. Se você quer entender e descobrir tudo sobre como vai ser esse lançamento de One Piece dublado, quantos episódios serão, a data de lançamento, o que foi removido, enfim, tudo. Assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar com detalhes. Porém, você sabe o que é melhor do que esses novos episódios de One Piece é o seu like. Já explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. É sério, se tu me mandar mensagem lá, eu te respondo na hora. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ei, calma aí que é rapidão. Tá ligado que a Geek Style é a loja parceira do canal, né? Lá você encontra diversas camisas, bonés, canecas e o meu preferido de todos, os moletões. E o mais legal disso tudo é que a Geek Style possui estampas de vários animes, como Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece e muitos outros. E lembrando, tendo um modelo masculino e também feminino, dá uma conferida no site da loja, pois os preços estão ótimos. O link do site está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corre e aproveita bastante. E bem, já faz muito tempo que novos episódios de One Piece dublado foram lançados na Netflix. O último lançamento foi há muitos meses atrás, quando a plataforma trouxe o arco de Trudebark para o seu catálogo. Porém, para a felicidade geral da nação brasileira, ontem foi anunciada a data e os novos episódios que serão lançados na plataforma. Como eu disse no início, este lançamento está um pouco diferente do que estávamos esperando. Então preste muita atenção em cada detalhe do que eu vou falar aqui, para você conseguir entender bem. Antes de revelar a data, a primeira informação divulgada até o momento é que a Netflix estará lançando 23 novos episódios do anime em sua plataforma. Sendo eles, os episódios 406, 407 e todo o arco do arquipélago de Sabaude. E como o arco de Sabaude possui 21 episódios, somando com os outros dois, o lançamento totaliza exatos 23 episódios. E aqui vem a primeira triste alteração feita pela Netflix. Diferente de como foi nos outros países, aqui aparentemente será lançado apenas um arco. Enquanto em outros países foram lançados o arco de Sabaude e Amazon Lily, aqui só chegará a Sabaude. Essa notícia foi divulgada por um portal muito confiável da Netflix feita por fãs. E a fonte dessa informação foi enviada pela própria Netflix, através do seu newsletter. E para quem ainda não sabe, o newsletter é o site onde a própria Netflix disponibiliza informações sobre seus próximos lançamentos diretamente para a imprensa. Voltando agora para One Piece, a data para o lançamento desses novos episódios será o dia 31 de dezembro. Sim, você não ouviu errado, os novos episódios de One Piece serão lançados no último dia do ano, provavelmente como um presente de ano novo. Sinceramente, eu não sei se essa data foi boa ou não, mas felizmente nós acertamos que sim, os novos episódios serão lançados ainda esse ano. Por mais que eles irão apenas ser lançados no último dia, ainda assim chegarão em 2023. Porém, a triste notícia é que infelizmente, a teoria de que a Netflix estava demorando para postar os novos episódios porque eles iriam lançar a saga completa de Marineford e tudo de uma vez foi jogada no lixo. Para quem está ansioso para ver o arco da batalha de Marineford dublado, infelizmente vai ter que esperar até o ano que vem. E isso é muito bizarro porque todo mundo já sabe que esses novos arcos já estão prontos. A dublagem deles já foi feita, mas mesmo assim, por algum motivo ainda não revelado, a Netflix não lança eles para o público do Brasil. E isso é uma pena, até porque a maioria do público vai ter o mês de janeiro completamente livre para maratonar os novos episódios de One Piece. Mas mesmo cientes disso, eles só irão lançar 23 episódios. E modéstia à parte, qualquer fã consegue assistir esses 23 episódios em apenas alguns dias. Então eu acredito que eles realmente, mais uma vez, vacilaram nesse lançamento de One Piece. Eles poderiam ter entregado bem mais. Se pelo menos a Netflix incluir o arco de Amazolili, talvez esse lançamento não fique tão ruim assim. E lembrando, eles ainda podem fazer alterações nesse lançamento, tanto na data quanto no conteúdo que irá ser lançado. Então se você é um fã esperançoso, ainda há sim chances da Netflix adicionar novos episódios nesse lançamento. Assim que sair qualquer nova notícia sobre One Piece, eu irei trazer um vídeo aqui avisando. Então não esquece de ativar o sino das notificações, pois assim, você não irá perder nenhuma novidade. Mas agora, claro, eu quero saber de você o que achou desse novo lançamento que tá vindo aí. Gosto da quantidade de episódios? Esperava mais? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante e ajuda muito esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você tá esperando? Já se inscreve e ativo o sino das notificações, pois assim, sempre que eu baixar vídeo novo, você ficará sabendo. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fuiá!